Jogadores mais tristes que foram rejeitados pelo seu time. É isso mesmo, é o vídeo que a gente vai reagir. A gente já reagiu até alguns vídeos desse tipo aqui, vamos ver se tem alguma novidade ou não. Talvez você não saiba das curiosidades que tem aqui, então já deixa o like e vamos embora. Começando com o Haaland. Mano, eu já vi isso, tá? Mas é uma... Puts, é impactante você ver assim e ver que o Barça rejeitou o Haaland em 2019 porque ele não era o tipo de atacante que o Barça curtia. É o que tá escrito aqui. O Barcelona tentou contratar ele agora. Tá afim de trazer o Haaland, de vez em quando sai uma especulação aí na mídia. Só que, mano, eles já podiam ter o cara. Já podiam ter o cara, poderia ter sido uma cria do Barça, né? Bizarro. Mas não era o tipo de atacante do Barça. Qual é o tipo de atacante agora, Barça? Vocês querem, né? Ó, o Alba chegou lá e tá bem. Vamos lá, temos o Rice aqui na época em 2013, com 14 anos, no Chelsea, mano. Então, ele foi rejeitado pelo Chelsea porque ele tinha a parte física dele. A parte física dele não impressionou aí o pessoal do Chelsea. Talvez ele era muito pequenininho, magrinho. E aí foi o motivo que o Chelsea acabou rejeitando ele do time e não chamando ele pra treinar com o time, né? Não contratando o cara, não dando uma oportunidade pra ele. E hoje ele é um dos melhores meio campistas da Premier League. É o que tá escrito aqui, não sou eu que tô falando. Vamos agora pro Pedro, né? Já tinha visto também, mas é também impactante. É chocante, chocante. Poderia ser jogador do Real Madrid, o Pedro. Por que ele não foi? Em 2019, o Real pensou que o cara não ia conseguir virar jogador de futebol. Mais ou menos isso, tá? Tipo, não, ele não vai virar. O cara não vai dar liga no futebol. Pois é. Golden Boy. É, as coisas do futebol, né? O mundo do futebol é maluco. E agora, mais uma vez, o time espanhol aqui. Dessa vez, de novo, o Barcelona. Em 2018, no Barça, o Davis foi rejeitado. Principal jogador do Canadá e lateral esquerdo do Bahia de Munique. Muito bom jogador, tá? Eles não queriam assinar, né? Contratar um jogador canadense. Ô louco. Não sei se é verdade ou não. A gente tá vendo as informações nesse vídeo. E ele fala que hoje é um dos melhores laterais de esquerda no futebol. Que é verdade. Que é verdade. Agora, se isso tudo for verdade, olha quem que o Barça já perdeu aqui só nesse início de vídeo. Haaland e Davis. Imagina o Davis hoje titular no lugar do Jordi Alba e o Haaland lá na frente. Pois é. Poderia acontecer. Ou até o Davis na ponta, né? Imagina. Seguimos, temos o Ibrahimovic em 2000. Ele não quis fazer parte de um treino, né? E tá escrito ali o que é engraçado, né? Os clubes não rejeitam o Zlatan Ibrahimovic. O Zlatan rejeita os times. Mas, pura verdade, teve uma parada lá que o técnico da época do Arsenal levou ele pra lá. E o Ibrahimovic ficou animadão pensando que ele ia ser contratado. Chegou lá e o cara falou, não, peraí. A gente vai te botar aqui num período de teste. Se você for bem, a gente contrata. Ele ficou pistola, pegou as coisas dele e vazou. Mbappé também já foi rejeitado no Chelsea, né? Então, o Chelsea rejeitou o Rice e agora o Mbappé. Por quê? Porque ele não podia defender. Defender bem, provavelmente, né? Era um jogador aí que tinha deficiências na parte defensiva. Sorte dele que é atacante. E hoje, um dos melhores do mundo, inclusive. Né, Chelsea? Né, Chelsea? Enfim, velho. Não sabemos se essas histórias são verdades, mas é engraçado. João Félix, ele foi rejeitado pelo Porto. Olha só, por ser muito pequeno e magrinho. Então, ele também tinha uma certa deficiência no físico, na visão dos olheiros do Porto. E ele não fechou um Porto. E o mais interessante, em 2019, ele foi vendido pelo Benfica por 150 milhões de euros. Meu pai amado. E o Jordi Alba, ele foi rejeitado pelo Barça. Que doideira, mano. Eu já tinha visto isso aqui também, tá? Ele foi rejeitado pelo Barça quando tinha 15 anos, né? E aí, em 2012, um tempão depois, ele foi recontratado. Na verdade, não recontratado. Eles contrataram o cara por 14 milhões de euros. Temos Lionel Messi. E olha só, esse pequeno Messi aqui, né, mano? Que imagem curiosa. River Plate. Em 2000, no River Plate, o que aconteceu? Eles não quiseram arcar aí com os custos do tratamento hormonal que o Messi tinha que fazer na época, tá? Botaram aqui mil euros por semana. É caro. É caro. Mas a parada é que eles não sabiam que o Messi ia ser o que ele virou. Essa é a verdade, né? E não quiseram insistir aí no Messi. O Messi chamou a atenção da Espanha, do Barcelona. Foi embora. O Barça arcou com os seus problemas ali hormonais. E aí, o resto é história, né? Sete bolas de ouro. Pois é, River Plate. Temos aqui o Harry Kane, mano. O Harry Kane, ele foi rejeitado pelo Arsenal, né, em 2001. Essa foto também é engraçada, né? Porque ele tá acima do peso aqui. Pô. Tipo, bem mais novinho, é bem mais acima do peso o Kane. E ele foi rejeitado pelo Arsenal em 2001 porque ele tinha falta de... Era um jogador mais lento e também tinha problema com a balança, com o peso. Essa é a verdade, né? E agora temos aqui o Mahrez, tá? Mahrez com 16 anos. O time que rejeitou ele foi o Mijan. Não conheço, tá? Em 2008. Porque ele também era muito pequeno. Pô, mano. Vários jogadores passam por esse problema que a gente tá vendo aqui, né? Jogador muito magrinho, com físico não muito avantajado. Jogador menor. Passa perrengue aí pra passar em teste. Mas às vezes o cara é um Messi, vai sabendo. Às vezes um cara com uma resca, é muito habilidoso. O João Félix. Doideira, mano. Doideira. Deve ter um olhar aí com outros olhos isso. Temos aqui o Mertens, que foi rejeitado pelo Underlast em 2003. Também porque era muito pequeno. E ele continua pequeno. E agora? Só que ele é um pequeno muito bom. Poderia ter jogado no Underlet. Griezmann, mesma história. Rejeitado pelo Lyon em 2015. Tamanho aí era o problema dele. E hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Cristiano Ronaldo... Opa, pera aí, mano. Pera aí, mano. Da onde o Cristiano Ronaldo foi rejeitado no Barcelona? Será que é verdade isso? Em 2003, pelo Barça, eles pensaram que ele não era bom o suficiente. Então vamos fazer um esquema aqui com o Barcelona, tá? Faz de conta que o Barcelona não rejeitou ninguém. Davis. Haaland. Cristiano Ronaldo. Messi. É, Barcelona, né? Barcelona fazendo suas barcelonices. Essa é a verdade. Mais uma vez, não sabemos se isso que a gente tá vendo aqui é 100% confiável, tá? Mas se for, é engraçado pensar aí também. E agora imagina se isso for verdade e o Barça tivesse lançado esses jogadores também. Não dá pra saber se esses caras seriam tão bons como eles foram, ok? Porque poderia mudar completamente aí tudo, né? Navas. Ele foi rejeitado pelo Sarpisa em 2009. Problema também de altura, né, mano? Hoje é um goleiro aí muito bom. Temos o Rashford muito pequenininho. O City rejeitou ele. E o mais engraçado é que ele botou aqui, ó. Agora imagina, né? Tipo, imagina rejeitar um moleque de 7 anos por ser muito pequeno. Pois é, não dá. Se tem 7 anos, o moleque vai desenvolver muito ainda, mano. E aparentemente ele foi rejeitado por isso com 7 anos. Doideira. O Borussia Dortmund rejeitou o Royce em 2005, tá? Também achava que ele não ia ser um bom jogador. Mas depois de muito tempo acabaram contratando o cara. E ele tá lá até hoje. Temos aqui o Robertson. O Robertson foi rejeitado pelo Celtic porque ele era muito magrelinho, mano. Magrelinho, magrelinho, magrelinho. Esse aqui é demais. Já tinha visto no outro vídeo também, mano. O Ronaldo, ele não conseguiu aí jogar no Flamengo, né? Fazer mais testes. Porque ele não tinha condições de comprar um passe de ônibus pra ir pro seu segundo treinamento lá no Flamengo. Tipo, tava rolando, sei lá, um período de teste. Ele foi pro primeiro treino, ele passou. E aí, no segundo, ele não tinha condições de comprar o ticket. O Flamengo também não ajudou ele com isso e... Não rolou. Não rolou. E temos aqui também Balotelli. Em 2006, o Balotelli acabou sendo dispensado pelo Barcelona por conta aí das suas atitudes. Ele deve ter aprontado alguma coisa já lá no Barça e os caras cortaram fora. Pois é. Vocês estão vendo? Vários jogadores aí, craques, que já foram rejeitados. Acontece, tá? Às vezes você quer ser jogado no futebol, você tenta ir num time, tenta fazer o treinamento, a peneira, né? Que eles falam. Não passa e desiste. Se você tem um sonho, vá atrás, mano. Tenta mais de uma vez. Tenta um pouquinho mais aí numa dessa. Não passa de primeira, de segunda. Passa na terceira e vai. Ou passa mais pra frente e vai, mano. O negócio é tentar. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.